Sumit, queria saber uma coisa, quem em todos os indianos são é golpista, então, porque ele não apresenta família, então como que eu descobri que ele é verdadeiro ou não, pode explicar? Então gente, hoje que eu vou dar você uma dica, então você vai saber que seu namorado é golpista ou ele está falando a verdade com você. Se você não me conhece, eu sou indiano, moro na Índia, então ajudando bastante brasileiras pelo esse canal. Então dando bastante informação sobre Índia, cultura indiana, então todas essas coisas, tá bom? Então se você está novo, inscrever no canal. Vamos começar, se eu dizer agora, 80% brasileiras estão namorando com um jovem indiano. O que significa aqui que o indiano idade, se você também observa sua idade ou seu namorado idade? Então sua idade pode ser 35 até 40 anos, então seu namorado idade é 25, então 28 anos. Dentro do S é o menos do que isso também. Tá, então isso está acontecendo um relacionamento dentro do brasileiro ao indiano. Então primeiro vamos ver o que é cultura indiana, porque você deve saber como que funcionam as coisas na Índia. Olha, na cultura indiana, é uma cultura reservada. Não é tão aberta como que Brasil, que você com quem você quer namorar, pode namorar, pode sair, pode dar beijo na rua, pode... Qualquer coisa que você quiser, você pode fazer. Mas na cultura indiana é um pouco reservada, muitas coisas no mal de família. Se a família quiser que você tem que casar com as garotas, então o filho vai falar... Isso é um grande processo que eu já falei sobre meus vídeos, que o filho vai falar com a garota, seis meses, um ano, se eles gostam, então eles vão casar. Acontece assim, casamento arranjado. Não é assim que não vai ver, então vai casar. Não, isso não é verdade, porque algumas pessoas pensam que casamento arranjado, sem ver, sem conhecer, vai casar. Não, isso não é verdade. Então outra coisa que somente você falou, que como que descobrir, eu vou dizer você, fica no vídeo, porque agora eu passo um passo eu vou explicar todas essas coisas. Então, o que o indiano tem que fazer, isso é minha dica. O que ele tem que fazer, ele tem que apresentar você para a família. Se ainda já foi seis meses, ele falando, eu vou apresentar, eu vou mostrar família. Mas como que ele está mostrando, isso também é importante, eu vou falar sobre esse ponto também. Mas isso é a primeira dica, a minha dica para você, que ele tem que apresentar você. Porque, olha, família vai decidir que ela é com quem ela queria casar, então é perfeita a garota para ela ou não. Então muitas coisas que a família decidir, quanto ela estuda, o que ela faz, ela é independente, ou ela sabia trabalho de casa também, sabia, sabe fazer comida também. Então as coisas. Então, depois a família vai falar junto, então vai dizer para a garota, tá bom, então você pode casar com ela. Então se você não sabia, por exemplo, mas aqui é mais importante coisa. Você deve ser saber sobre cultura indiana, menino. Você, se você não sabia, isso dá problema que a família não vai excitar você. Vou deixar o link de cultura indiana, como que você pode aprender, você pode aprender online também, mas online não tem coisa, se eu vi, que é disponível em português. Que você queria saber. Então, eu criado um curso de cultura indiana, vou deixar o link embaixo, então você pode começar a aprender sobre india mais. Se você está em um relacionamento verdadeiro, tá? Se você está em um relacionamento verdadeiro, que ajuda você com o que ela está pensando, o que a família dela quer, como que trata uma família indiana. Tá? Então, isso é mais importante para você, para saber cultura indiana. Então, outra coisa, que a família sempre queria conhecer a garota. Então, se ele não apresentou, fala para ele hoje, ele apresentou. Mindo coisa, você deve saber tudo sobre seu namorado. Você sabia qual cidade ele mora, com quem ele mora, quantas famílias e membros ele tem, o que ele trabalha, que tipo de trabalho ele faz, quanto ele ganha, porque quanto ele ganha é importante. Porque se você casar, você vai conseguir morar com ele na Índia ou não. Porque na Índia, indiana também veja isso, que quanto meu namorado ganha, que ele é suficiente, ele está ganhando, que eu posso ficar com ele. Ou ele não, porque olha, seu nível você é advogada, você é médica. Então, ele não faz nada na Índia. Ele é dependente de tudo em você. Ele deve ser dependente, né? Então, isso também, você pode ver, pelo trabalho também, você pode ver, que tipo dele, pessoa. Se ele é um vaga, você sabia o que queria dizer, vaga. Então, se ele é, então ele não vai fazer trabalho. Ele só fica online com você, falando com você. Mas tem muitos pontos também, que eu não posso falar nesse vídeo, porque eu preciso saber sua história. Por exemplo, se seu namorado já perdeu o pai, o pai, então quem vai decidir essa situação? Quem vai escolher a esposa para ele? Então, com quem eu falo, Sumit? Meu namorado não tem mãe, não tem pai, então como que a família dele vai aceitar? Então, isso é um grande assunto, porque cada história, assim, é diferente situação. Pode ser seu namorado, você é diversiado, você é diversiada, tem filhos. Então, muitas coisas envolvidas nessa situação. Então, para isso, você pode fazer consulta comigo, que eu ouvi sua completa história. Eu analisar com você, então eu vou dar o seu dica plano. Baixo, eu vou deixar o link também de consulta, então vai conseguir uma aula grátis também. Então, você pode mandar mensagem no Instagram também, então eu vou ajudar você. Muito obrigado, pessoa. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai fazer, assim, mais vídeos para você, que então vou abrir seus olhos. Se você gostou desse vídeo, deixa like, então compartilha com seus amigos, amigas, que elas vão abrir cabeça também. Tá bom? Muito obrigado. Namastê.